Vamos embora, Marcelo! E me falou, foi bom demais, foi bom demais, me esqueci o especial, e que nem me atende mais, me atende mais, chama só, gajá postal. Oi, diz pra mim qual a razão, porque não quer me atender, se fez o meu coração, se apaixonar por você. Não é justo nunca mais, eu quero ouvir a sua voz, juro que eu não ligo mais, se dizer que não pensa em nós. Alô, 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 fala comigo, alô, alô, te esquecer não consigo, alô, 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 não vai dober não, alô, alô, diz o alô coração. Alô, 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 alô. Alô, aoô, mamãe. E me falou, foi bom demais, foi bom demais, me esqueci o especial. Eu ligo e tem, me atende mais Já uma sogra, já gostar Eu sou uma delícia, hein, meu? Pois pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Eu quero ouvir a sua voz Juro que eu não ligo mais Se disser que não pensa em nós Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não Eu consigo Alô, 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 não vai do bem não Alô, alô, diz o alô coração O nome dele é Wanderlei Produções A rocha, mamãe Pinto do forró Tô cheio de gostinho E eu construção o nome dele Sucesso, meu ídolo, Mano Valder Beba mais, beba devagar, menina Beba mais, beba devagar, menina Beba mais, beba devagar, menina Beba mais, beba mais, beba mais E ela só quer Só pensar em beijar Ela só quer Só pensar em beijar Ela quer varriar Ela é independente Custa a vida livramente Ela só quer Só pensar em beijar Ela só quer Só pensar em beijar Ela quer varriar Ela é independente Custa a vida livramente Ela não resista O som grave de um paredão O cria mais domina a situação Passa até o chão Ela perde o juízo Mas o copo tá na mão Ela não resista O som grave de um paredão O cria mais domina a situação Passa até o chão Ela perde o juízo Mas o copo tá na mão Ei menina Eu digo assim Beba mais Beba devagar menina Beba Beba mais Beba devagar menina Sepio do corral, cheio de gostinho Ao vivo, primeira farra do vaqueiro O som dos palestras O meu telepope, som, melhor som da região Sinalização massa, meu delei, produções e aventos Carlos Júlio, divulgações Ela só quer, só pensar em beijar Ela só quer, só pensar em beijar Ela quer faria Ela é independente, curta a vida livramente Ela só quer, só pensar em beijar Ela só quer, só pensar em beijar Ela quer faria Ela é independente, curta a vida livramente E ela não resista ao som grave de um paredão Noquinha, mas domina a situação Passa até o chão Ela perde o júbico, mas o corpo tá na mão Ela não resista ao som grave de um paredão Noquinha, mas domina a situação E dança até o chão Ela perde o júbico, mas o corpo tá na mão Ei menina, eu digo assim Biba mais, biba do raga menina Biba, biba mais, biba devagar menina Biba, biba mais, biba mais, biba mais, biba mais, biba mais Biba mais, biba mais, biba mais, biba mais, biba mais, biba mais Biba mais, biba mais, biba mais, biba mais, biba mais Vamos fazer isso aqui pra galera tomar cachaça Ô, forrozão, meu patrãozinho Manuel, restaurante o feijão Sente aqui comigo no sofá, e vamos conversar É hora de abrir o jogo O nosso amor tá indo de água abaixo Se deixar virar relaxo, devorar o apago, fogo Por que você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem mais mesmo sabor Arrocha, mamãe Nem sua, toda gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar, diz que já comeu Não vê novelas e nem liga o som Me diz que não tem nada bom Desatisfaz, eu gostei Você se esqueceu Que dentro dessa casa ainda existo E em 92 casou comigo Por isso existe uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas uma incomodada é que se mude Você quem vai tomar a decisão Bora, 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 bora Com esses delírios Talvez você precise usar colírio Pra enxergar o quanto ainda te amo E o contato para show é 093-993-1025-62 Pinto do forró E seja aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo O nosso amor saindo de água abaixo Se deixar virar relaxo Temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem mais mesmo sabor Nem sua quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novela assim nem liga o som Me diz que não tem nada bom Desatisfaz, eu gostei Você se esqueceu Arrocha o nó E dentro dessa casa ainda insisto Em 92 casou comigo Por isso exijo uma esbringação Bora, César Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude A construção Mas o incomoda Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão É só você Decida Decida se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito eu não estou aguentando Decida Ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra enxergar o quanto ainda te amo A rocha mamãe A rocha mamãe Ser romântico às vezes ajuda Ser romântico às vezes ajuda Outra só mais uma que passou Mas foi só a porta fecha Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha Já a lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos já foi Eu vou ser com a Riela Eu vou ser com a Riela Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos Te imagino nua Talvez pareça uma cena de Hollywood Se está pensando isso por favor Não se ilude Eu só quero uma noite de amor E como as outras Só mais uma que passou Mas foi só a porta fecha Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha E a lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos já foi Eu vou ser o Mariela 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 Arrocha a mamãe Você meu parceiro é do vaqueiro Oh, meu vaqueiro no meu Brasil E dá pra ver de longe que tem vaquejada A poeira sobe, o xigoto estala Mulher pra todo lado, de bota e chapéu De lorita e morena, dos olhos cor de pé O louco tão chamando pra descendo o gado Vaqueiro bebendo, cavalo em seu lado A mulherada grita, tá aqui bancada Bebendo um uísque, cerveja gelada E o vaqueiro corre dentro da pista Em seu cavalo alazão Quando chega na paixa, derruba o pôr do chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro corre dentro da pista Em seu cavalo alazão Quando chega na paixa, derruba o pôr do chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão Vai descendo, vai trabalhando, meu vaqueirão A primeira farra do vaqueiro ao vivo no paixão Tchê, 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 paixão E logo mais que meu parceiro é do vaqueiro O cantor das vaquejadas Vem comigo assim, ó Eu tô chamando pra descer do gado Vaqueiro bebendo, cavalo em seu lado A mulherada grita, tá aqui bancada Bebendo um uísque, cerveja gelada E o vaqueiro corre dentro da pista Em seu cavalo alazão Quando chega na paixa, derruba o pôr do chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão Não diga sim E essa é pra mim o vaqueirão do meu campeão Em tudo forró Ou cheio de gostinho Bom demais a primeira farra do vaqueiro O baixão a série de legais também é o Paraíba Senha, manda mais uma, vai Vem Isso é pinto forró, cheio de gostinho, hein Palandramente A menina inocente Se envolveu com a gente Só pra poder curtir Palandramente Descarado carente Envolvido com a tropa Não só seduzir Palandramente Se a mãe tá ligando Meteu o pé pra casa Mas vem por aí Mas a safada Imagina a hora de meter sal na gata E a menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Nós vem por aí Nós vem por aí Nós vem por aí Nós vem por aí Mas a safada Imagina a hora de meter sal na gata E a menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Nós vem por aí 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 Mas a safada Nós vem por aí 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 A safada Imagina a hora de meter sal na gata A safada A safada A safada A equipe cheia de gostinho Nós vem por aí 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 E cada dia que passa Eu vou ficando mais cheio de gostinho, pai O som dos correntes Eu vou comprar um medidor Pra medir a safadeza E levar para o forró Coloca na minha mesa Vem assim Safadeza nível 1 Treme o bumbum Treme o bumbum Safadeza nível 2 Balança depois Balança depois Balança depois Safadeza nível 3 Faz o 1 Faz o 2 Faz o 2 Tudo junto Tinha uma vez Safadeza nível 4 Atenção, venerado, vai! Bote a mão na cabeça E desce até embaixo E baixa E baixa E baixa E baixa E baixa E dança até em baixa Uuuuuu! chapito forró Eu vou comprar um pedidor Pra medir a safadeza Vou levar pra arupar Vou colocar na minha mesa Vê assim Safadeza nível 1 Treme o bumbum Treme o bumbum Safadeza nível 2 Safadeza nível 3 Faz o rosto Tudo junto de uma vez Safadeza nível 4 Bote a mão na cabeça E desce até embaixo 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 E tudo bom O cheio de gostinho O som dos paredes DJ Mildo Gravações É E desce até embaixo Fizemos tantos produtos, compramos tantas coisas Mas o amor é longe disso E precisamos de um tempo em relação a nós dois Depois decidimos o final Espero que seja um final feliz Se o nosso amor acabar Eu de você não quero nada Polificar com a casa inteira O nosso garro Por você eu vivo e morro Mas nessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Se amanhã a gente se acertar Tudo bem, mas se a gente não voltar Posso beber, posso chorar E até ficar no sono Mas nessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro A roda vai Fizemos tantos produtos, compramos tantas coisas Mas o amor é longe disso E precisamos de um tempo em relação a nós dois Depois decidimos o final Espero que seja um final feliz Se o nosso amor Se o nosso amor acabar Eu de você não quero nada Volificar com a cerveza Se o nosso amor terminar Ou morrer com a alma Por você eu vivo e morro Mas nessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro O nosso cachorro Se amanhã a gente se acertar Tudo bem, mas se a gente não voltar Posso beber, posso chorar E até ficar no soro Mas nessa casa eu só vou levar Eu violar o doce cachorro Eu violo e o doce cachorro Ah, novinha, você tá passando mal Chegou o seu médico, eu vou te deixar legal Ah, novinha, você tá passando mal Chegou o seu médico, eu vou te deixar legal Vem, novinha, vem, novinha Essa é a composição minha Composição pinto com o cheiro de gostinho É pra tocar nos paredão Vem, novinha, vem, novinha Eu vou te aplicar uma injeção Sei que na primeira vez você pode não gostar Mas tenho certeza você vai se acostumar Quando tiver precisando você pode me ligar Liga, novinha, vá E eu vou aplicando e você vai gritando Novinha, safadinha, eu sei que você tá gostando E esses gritinhos são só das agulhadas Quando vai entrando ela com as caras de safado Eu vou aplicando e você vai gritando Novinha, safadinha, eu sei que você tá gostando E esses gritinhos são só das agulhadas Quando vai entrando ela com as caras de safado Ah, novinha, você tá passando mal O cheiro de gostinho vai te deixar legal Ah, novinha, você tá passando mal Chegou o seu médico, eu vou te deixar legal Ah, novinha, você tá passando mal Chegou o seu médico, eu vou te deixar legal Ah, novinha, você tá passando mal Chegou o seu médico, eu vou te deixar legal Vem, novinha, vem, novinha Essa é a composição minha É a composição que eu vou roger de gostinho Pra tocar os paredão do meu Brasil Eu vou te aplicar uma injeção Eu sei que na primeira vez você pode não gostar Mas tenho certeza você vai se acostumar Quando tiver precisando você pode me ligar Liga, novinha, vai E eu vou aplicando e você vai gritando Novinha, safadinha, eu sei que você tá gostando E esses gritinhos são só das agulhadas Quando vai entrando é lá com as caras de safada Eu vou aplicando e você vai gritando Novinha, safadinha, eu sei que você tá gostando E esses gritinhos são só das agulhadas Quando vai entrando é lá com as caras de safada Ah, novinha, você tá passando mal Chegou o seu médico, eu vou te deixar legal Ah, novinha, você tá passando mal Chegou o seu médico, eu vou te deixar legal Ah, novinha, você tá passando mal Chegou o seu médico, eu vou te deixar legal Ah, novinha, você tá passando mal Chegou o seu médico, eu vou te deixar legal Meu parceiro, Carlos Júnior, divulgações Sempre divulgando o pinto do forró Valeu, meu parceiro, Carlos Júnior, divulgações Tamo junto, meu ré É pra tocar nos paredão Essa é a composição Pinto do forró, show de gostinho Liga, novinha, vai Às vezes eu acho que devia te dizer mais vezes Que te ama e que te quer Busca em qualquer coisa Por essa coisa que eu vou parar aqui Aqui Tem gente que chega e muda os planos da gente E que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim, você pode Mas nessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera O amor que venha pra somar Pra completar E aí? O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar O lá, 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 Às vezes eu acho que devia te dizer Mas vezes que te amo e que te amo Faz que qualquer coisa Por essa vida eu vou parar aqui Tem gente que chega e muda os planos da gente Que faz a nossa vida caminhar pra frente E agora eu sei, eu sei pra onde ir Mas dessa vida nada se leva E lá no fundo todo mundo espera O amor que venha pra zombar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o que nem precisa rimar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o que nem precisa rimar O lalaiá Saquinha do forró cheio de gostinho Ao vivo E DJ Nilton Gravações E aí Oi todo mundo navio E aí Eu quero ver as novinhas no chão Chão, 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 chão Olha novinha, hoje tem festa, pode chamar a galera e vai ter som de paredão Hoje tem fito do forró, eu quero ver essas novinhas aí descendo até hoje Eu quero ver as novinhas no chão Chão, 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 chão Eu quero ver as novinhas no chão Chão, 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 chão Eu quero ver as novinhas no chão Chão, 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 chão Eu quero ver as novinhas no chão Chão, chão, chão Chão da pressa, amor, beoy bege Oh, oh, sapino com rojão e brojão, vivo no bairro as caras e no negão Eu quero ver as novinhas no chão Chão, 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 chão Eu quero ver as novinhas no chão Olha a novinha, hoje tem festa, pode chamar a galera e vai ter som de paredão Hoje tem pito do forró, eu quero ver essas novinhas aí descer Eu quero ver as novinhas no chão Chão, 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 chão Ela mexe a bunda, o som do solinho Chão, 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 chão Eu quero ver as novinhas no chão Chão, meu parceiro Carlos Júlio de Vivações, essa é moral Chão, 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 chão Chama na pressão minha banda O som dos maridões Ohôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Copia, mas não fica swingada Segredo é esse Que tem nessa pegada Que toda bota copia, mas não fica swingada E que segredo é esse Que tem nessa pegada Que toda bota copia, mas não fica swingada Segredo é esse Que tem nessa pegada Que toda bota copia, mas não fica swingada Se tu quer aprender Eu vou te ensinar O som do meu hip-pick que Flavio vai tocar Se tu quer aprender Eu vou te ensinar O som do meu hip-pick que Flavio vai tocar Bora, Flávio! Se tu quer aprender Eu vou te ensinar O som do meu teclado O DJ Nino vai tocar Se tu quer aprender Eu vou te ensinar O som do meu teclado Eu vou te ensinar O som do meu hip-pick que Flavio vai tocar E o segredo eu não sei Eu posso te ensinar Se tu quer aprender É só copiar O segredo eu não sei Eu posso te ensinar Se tu quer aprender É só copiar O segredo é esse Que tem nessa pegada Que toda bota copia, mas não fica swingada O segredo é esse Que tem nessa pegada Que toda bota copia, mas não fica swingada O som do meu hip-pick que Flavio vai tocar O segredo é esse Que tem nessa pegada Que toda bota copia, mas não fica swingada Se tu quer aprender O segredo é esse Que tem nessa pegada O som do meu hip-pick que Flavio vai tocar Se tu quer aprender Eu vou te ensinar O som do meu hip-pick que Flavio vai tocar Se tu quer aprender Eu vou te ensinar O som do meu hip-pick que Flavio vai tocar Se tu quer aprender Eu vou te ensinar O som do meu teclado Olha aí, mostra aí o que é que faz Se tu quer aprender Eu vou te ensinar A base do meu bésio A Benderley já vai tocar Se tu quer aprender Eu vou te ensinar A base do meu bésio E você Se tu quer aprender Eu vou te ensinar O som da minha guitarra Você já vai copiar Se tu quer aprender Eu vou te ensinar A base da guitarra Aqui a galera quer copiar, vai! Mas o segredo eu não sei Eu posso te ensinar Se tu quer aprender É só copiar O segredo eu não sei Eu posso te ensinar Se tu quer aprender É só copiar E que segredo é esse Que tem nessa pegada Que toda banda copia Mas não fica swingada Segredo é esse Que tem nessa pegada Que toda banda copia Mas não fica swingada Corroi! Corroi! Vem comigo assim O nome dele é Vanderlei Traduções e eventos Meu patrozinho Cláudio Deu traduções Carlos Jus Divulgações Eu fiz o que foi preciso Essa farsa Essa farsa Já não tem mais sentido Nunca mais De seus sorrisos Chega de fingir E o amor está indo bem Mudou a nossa foto Do computador Me atende pelo nome Não me chama mais de amor Eu te procuro toda noite Sempre corre e não me diz O que estará acontecendo Tá estranho Mas a felicidade volta Será 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 Que está gostando de outra pessoa Será Será Que alguém ganhou seu coração Amor Será Será Que está gostando de outra pessoa Será Será Que alguém ganhou seu coração Amor Arrocha Mamãe Arrocha 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 Mamãe Vem comigo Eu fiz o que foi preciso Essa farsa Já não tem mais sentido Nunca mais De seus sorrisos Chega de fingir E o amor está indo bem Mudou a nossa foto Do computador Me atende pelo nome Não me chama mais de amor Eu te procuro toda noite Sempre corre e não me diz O que estará acontecendo Tá estranho Mas a felicidade volta Será Será Que está gostando de outra pessoa Será 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 Que alguém ganhou seu coração Amor Será Será Que está gostando de outra pessoa Será Que alguém ganhou seu coração Amor Será Será Que está gostando de outra pessoa Será 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 Que alguém ganhou seu coração Amor Arrocha mamãe Amor 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 Sofrência de desgraçada Papai Amor Amor Por isso é que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor entende? Os desvio tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool O som do carro no talo Mande a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração é pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Os traficos e deslocador Eu digo assim Vem comigo assim O nome dele é Flávio Lima Vandelei Produções Carro de divulgações E se eu for um século separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor entende? Os desvio tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool O som do carro no talo Mande a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Mande a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração é pedaço Coração é pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Lindo do forró Cheio de gostinho Ao vivo do Bajosa Lindo do Bajosa Lindo do Bajosa E DJ Lindo Gravações Primeira farra do Vagueiro Ao vivo do Bajosa Lindo do Bajosa Lindo do Bajosa Pode ficar com quem quiser Eu nem lembro que tu não existe Tô nem aí Solteiro não leva a chique Pode ficar com quem quiser Eu nem lembro que tu não existe Tô nem aí Solteiro não leva a chique Serpito com o cheiro de gostinho O nome dele é Pop e Son Melhor sou da região Olha meu patrãozinho Vila Olha vieram me falar Que você já tá apontando Por aí ficando E toda noite você Só pra curtir Não terminamos E você nem deu o tempo Já tá é bebendo Não teve respeito por mim Foi que a sua intenção É tirar onda Mostra que tá por cima E eu tô por baixo Querendo botar em mim A fama de cor do otário Pode ficar com quem quiser Eu nem lembro que tu não existe Tô nem aí Solteiro não leva a chique Pode ficar com quem quiser Eu nem lembro que tu não existe Tô nem aí Tô nem aí Tô nem aí Solteiro não leva a chique Ohô Isso é pinto com o cheiro de gostinho Primeiro a farra do vaqueiro Vai joar Tega pegando O meu paraíba Olha vieram me falar Que você já tá apontando Por aí ficando E toda noite você Só pra curtir Nós terminamos E você nem deu o tempo Já tá é bebendo Não teve respeito por mim Negri a sua intenção Retiro a onda Mostra que tá por cima E eu tô por baixo Querendo botar em mim A fama de cor do otário Pode ficar com quem quiser Eu nem lembro que tu não existe Tô nem aí Solteiro não leva a chique Pode ficar com quem quiser Eu nem lembro que tu não existe Tô nem aí Solteiro não leva a chique Pode ficar com quem quiser Eu nem lembro que tu não existe Tô nem aí Solteiro não leva chico, pode ficar com quem quiser Eu nem lembro que tu existe, oh nem aí Solteiro não leva chico Eu digo assim Alô meu vaqueirão de Domião Vem comigo assim Eu tô na vida de solteiro e já larguei a de casado Hoje eu sou vaqueiro desmantelado Eu tô na vida de solteiro e já larguei a de casado Hoje eu sou vaqueiro desmantelado E eu vou soltar gente do cara Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no mar O santagem do gado, santagem do gado Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no mar Eu digo assim Vai descendo, vai trabalhando, eu vou queiramos E começou a vaquejada, é uma disputa acirrada É gado, cavalo e vaqueiro, vaqueiro, cavalo e gado Aí a mulherada entrou na competição Pra ver que derruba, foi pra ganhar meu coração E começou a vaquejada, é uma disputa acirrada Tava ligado Aí a mulherada entrou na competição Pra ver que derruba, foi pra ganhar meu coração E eu vou soltar gente do gado, soltar gente do gado Vem comigo assim, vamos lá Mas eu vou soltar gente do gado, soltar gente do gado Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no mar O santagem do gado, soltar gente do gado Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no mar É uma disputa acirrada, é gado, cavalo e vaqueiro, vaqueiro, cavalo e gado Aí a mulherada entrou na competição Pra ver que derruba, foi pra ganhar meu coração E começou a vaquejada, é uma disputa acirrada É gado, cavalo e vaqueiro, vaqueiro, cavalo e gado Aí a mulherada entrou na competição Pra ver que derruba, foi pra ganhar meu coração E eu vou soltar gente do gado, rebô, 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 rebô Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no mar Eu tô na vida de solteiro e já laqueia de casado Eu tô na vida de solteiro e já laqueia de casado Eu sou vaqueiro desmantelado, eu tô na vida de solteiro e já laqueia de casado Eu sou vaqueiro desmantelado, eu tô na vida de solteiro e já laqueia de casado Eu sou vaqueiro desmantelado e eu vou soltando o gato, soltando o gato Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no mar Vou soltando o gato, soltando o gato Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no mar Olha, você vai trabalhar minha vaqueirama Representa a equipe cheia de gostinho O nome dele é pop e som Pop e som, melhor som da região Manda mais um, meu velho, chama